Caxias, água tratada, eu sou Caxias, com mais saúde, minha cidade mais urbanizada, eu sou Caxias e tenho atitude, eu sou Caxias, arte e cultura, eu sou turismo e muita bravura, eu sou da terra de Gonçalves Dias, quem não pude ser Caxias. Terra de um povo forte, lugar de gente feliz, eu sou daqui, eu sou Caxias, terra de um povo forte, lugar de gente feliz, eu sou daqui, eu sou Caxias, prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer, eu sou Caxias.